Ela foi a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro não quer um vinteiro Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor Manda moda, deixa eu lembrar uma moda aqui Adeus mocidade, que tive outrora, onde estás agora? Não te esquecerei Meus cabelos brancos, são o resto da infância, do tempo em criança, que jamais serei Essa música é demais Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão do amor para o meu coração O Juliano, eu lembro quando você gravou essa música, quer ver? Na praia de certa, escrevo na areia o nome de alguém Um barco partindo, ao longe sumindo, levando o meu bem Coisa bonita, né? Que isso, Zé Olha só, foi meu primeiro disco que eu gravei essa música Porque na verdade, vou falar para vocês aqui Tudo que começou com o Juliano César aqui foi sempre inspirado em Milonais Zé Rico Vai que vontade de ouvir de novo Vai lá, vai lá Sai da lá, vai lá Sai da lá, vai lá Sai da lá Não é verdade? 24 horas por dia Que coisa boa, rapaz Então quer ver, em homenagem Canta uma música para o seu boleto Em homenagem a ele, eu fiz uma moda, eu nem gravei essa coisa Eu vou prazer para ele, pelo ambiente, pela coisa bonita Como é tão lindo o amanhecer na roça O caboclo deixa a toca e caminha por roçado E os passarinhos se reúnem em sinfonia Comemora um novo dia E começam a revoar Sai lá fora no terreiro Faz uma prece ao padroeiro E começa a trabalhar Esta é uma vida diferente da cidade Quem conhece tem saudade e é doidinho pra voltar Este caboclo que proclama e assim diz Que quer voltar, morar na roça Viver mais e ser feliz Dá um abraço, Zé Rito Dá um abraço, Zé Rito O meu ouro não teve valor